Feliz sábado, igreja! Que bênção, né? Você decidiu escolher Deus hoje? Sim ou não? Ótimo, hoje estamos começando uma série especial. Mas essa série, todos os sermões, todos os sábados, a introdução do meu sermão será feita por um desbravador. E hoje eu gostaria, como é o primeiro dia, para vocês saberem o que está acontecendo, eu gostaria de chamar a Luísa aqui à frente, por favor, Lu. A Luísa pegou a introdução do meu sermão e ela que vai fazer hoje aqui. Lu, Deus abençoe. Pode usar aqui, esse aqui. Feliz sábado, igreja! Eu sou a Luísa e eu vim falar um pouco do sermão hoje que o pastor vai fazer. A gente vai começar essa série nova, que é sobre os sete pecados capitais. A gente tem que saber algumas coisas sobre os sete pecados capitais primeiro para começar a estudar sobre eles. Eu acho que a primeira coisa importante de se falar é que os sete pecados capitais não estão escritos na Bíblia. Ele não está. Tem várias partes na Bíblia que falam sobre os pecados que a gente acaba cometendo, mas nenhuma parte da Bíblia fala sobre os sete pecados capitais. Outra coisa importante de falar é que existem várias listas dos sete pecados capitais por conta que a lista foi feita por humanos. Então, cada um tem a sua interpretação e acaba que existem várias listas. Mas a lista que a gente vai usar hoje, nessa série, na verdade, ela foi feita por um monge, que foi numa época que foi do movimento monástico, que estava acontecendo na Europa. O movimento monástico foi um movimento onde os monges, eles não estavam contentes com a corrupção que estava tendo na igreja. E eles foram para o norte da África para ir para o deserto, para encontrar mais santificação e tudo mais, para ter mais companhia com Deus. E esse monge era um deles. O nome dele era Evaragil. E ele foi lá e ele estudou sobre as principais paixões da carne humana. e ele pegou isso que ele estudou e ele pegou os principais que ele viu e fez uma lista, que é a lista dos sete pecados capitais. E a lista dos sete pecados capitais, que é a lista que a gente vai usar. Mas a lista dos sete pecados capitais, a lista é essa aqui. É orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Mas, para a lista chegar até a gente, teve que ter todo um processo. Porque ele pegou essa lista e deu para um discípulo dele. Aí ele trouxe a lista para o ocidente. E um papa pegou a lista e consolidou essa lista na igreja católica. Mas, outro ponto muito importante para a gente estudar a lista dos sete pecados capitais é entender o nome. Eu acho que a primeira parte já é meio auto-explicativo. Sete pecados. Então, é uma lista onde tem sete pecados. Mas, por que a palavra capital? Tem dois motivos para ser a palavra capital. O primeiro deles é que, pelo menos para mim, eu acredito que para vocês também, quando eu falo a palavra capital, vem duas coisas na minha mente. Dinheiro e capital, tipo, Estado, país mesmo. E essas duas coisas têm uma coisa em comum. Elas regem algo. Então, o dinheiro rege o mercado e as capitais regem um país ou um Estado. E esses pecados são a mesma coisa. É como se eles regessem o mercado de pecados. Eles geram outros pecados. Então, por exemplo, a ira gera a vingança e a soberba gera a vaidade. O segundo motivo para ter esse nome é que, quando, na época, eles acreditavam que existia diferença entre pecados. Então, que uns pecados eram piores e outros eram menos piores. E esses eram, tipo, os piores. Que se você fizesse, meu Deus, não ia para o céu. E o pecado de hoje, que é o que o pastor Rafael vai falar, é o orgulho. E que ele vai contar um pouco para a gente de como ele vê e tudo mais e o que ele gera. E é isso. Fantástico. Que introdução, hein, Luísa? Eu não preciso mais pregar. Os Sete Pecados Capitais. Muito obrigado, Luísa, pela maravilhosa introdução. Os Sete Pecados Capitais, assim como a Luísa falou, fala de pecado. É uma lista. E hoje em dia é muito difícil falar de pecado, né? Você fala de pecado, as pessoas são alérgicas ao conceito pecado. Nada mais é pecado. Pecado é uma coisa que foi relativizada. Hoje em dia, falar de pecado é ser impopular. Ah, pastor, vai fazer uma série inteira para falar de pecado, pastor. Eu queria um afago, um abraço, alguém que falasse para mim que eu sou demais e que eu sou, moro no coração de Jesus e que Jesus vai fazer de tudo. É verdade isso. Você mora no coração de Jesus, para sua mãe você é demais e talvez, talvez para ela. Mas a Bíblia tem outros temas que também precisam ser explorados. Então, dentro do meu conteúdo programático para a Igreja de São Caetano, nós vamos passar em todo o conteúdo bíblico, não só na parte que fala que Jesus te ama. Jesus te ama, mas existem pecados. Mas não é fácil falar de pecado, porque o pecado hoje está relativizado. Então, essa é a pintura mais antiga dos sete pecados capitais. Como se fosse um ciclo e como se cada pecado capital fosse o pai de outros pecados. Essa é a ideia. Por isso que ele é capital, porque ele rege, não é verdade? Ele vai regendo. Deixa eu ver, agora vai. Deixa eu ver se vai. Agora foi. Eu escrevi essa série há dois anos atrás, porque eu estava vendo uns adolescentes, cadê os adolescentes ali em cima? Os adolescentes sabem, olha lá, estão todos se cutucando lá. Coloquei a imagem, estão todos se cutucando. E você que é pai, devia perceber que eles assistem muito anime. Assiste ou não assiste, gente? Assiste muito anime. É, eu sei. E esse anime aí é o anime mais assistido do Netflix. Chama-se Nanatsu Taizai, que é os sete pecados capitais. Mas, cara, é muito interessante. Olha como é interessante essa série, esse desenho. Os sete pecados capitais são os mocinhos. Hã? Gostaram? E adivinha quem são os maldosos, que são os inimigos dos sete pecados capitais? O nome desse grupo é Os Dez Mandamentos. Vocês acreditam nisso? É isso que as crianças estão assistindo. E a mamãe fala assim, ah, mas não tem problema não. É uma coisa asiática. Não, não tem problema mesmo. Se você achar que os sete pecados capitais estão sendo atacados pelos Dez Mandamentos, você espera que os sete pecados capitais vençam no final, porque eles são os bonzinhos? Aí tudo bem. Mas eu não penso assim. A narrativa dessa série diz exatamente o seguinte. Sem os pecados, nós nos desumanizamos. Se não houver os sete pecados capitais, nós deixamos de ser humanos. Olha que mentira. Quando, na verdade, são os pecados que nos tornam desumanos. Mas existe uma inversão, eles estão travestindo a verdade. E essa série falou, eu vou escrever uma série sobre os sete pecados capitais? Para que a minha igreja saiba o que é o sete pecados capitais? Pedir para o pessoal da música escolher uma música que traduzisse o que a gente vai estudar nesses próximos sete sábados. Chamei os adolescentes para participar da série. Eles vão introduzir todos os sermões aqui, do jeito que a Luísa fez, os desbravadores. E hoje nós vamos começar aqui falando um pouco sobre o pecado do orgulho. Essa série é baseada um pouco na literatura medieval. O Tomás de Aquino, que foi um grande intelectual da igreja cristã, ele dizia que o orgulho, na verdade, não poderia ser colocado entre os sete pecados capitais. Porque o orgulho é o pecado luciferiano, o pecado do diabo, quer dizer, o pecado de Lúcifer. O pecado que fez Lúcifer se tornar o diabo. E esse pecado é o pai de todos. Então ele vai desenvolver toda uma narrativa para explicar isso para a gente. Ele começa na teologia de Tomás de Aquino descrever o porquê que o orgulho é estúpido. A primeira coisa que ele fala, que o orgulho é estúpido porque ele é inconsistente. Ele usa 1 Coríntios para dizer assim, o que você tem que não tenha recebido. E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Ele usa Paulo para dizer, o que você pretende ser ou diz que é, você não sustenta, você é inconsistente. Você fala que vai fazer algo, mas você consegue mesmo. Você promete, mas você consegue cumprir mesmo. Ele começa então a descrever para a gente aqui uma discrepância entre aquilo que nós pretendemos ser, mas no final não conseguimos ser. Não, mas pastor, eu tenho isso aqui porque eu trabalhei muito. Sabe esse carro aqui, pastor? Eu tenho porque eu trabalhei muito. Sabe essa minha profissão? Eu tenho porque eu me esforcei muito. A ideia de meritocracia está muito inserida nesse contexto. É claro, existe uma parte que é seu esforço? Sim ou não? Na sua vida, para as coisas darem certo ou errado, existe uma parte que é seu esforço? Sim ou não, igreja? Você que está na internet aí, assistindo a gente, na sua vida, para dar certo ou para dar errado, é necessário esforço da sua parte? Sim, é claro, mas não é só esforço. Tem circunstâncias que você foi colocado, que você viveu, e que não tem exatamente a ver com você. Vou dar um exemplo para você. Uma mocinha casa com um rapaz. Gracinha. Gracinha o rapaz. O rapaz se desvia de Deus e quer fazer o que ele quer fazer. E então ele começa a adulterar. Trair ela. Acabam que os dois se separam por causa do adultério. Aí, a sociedade fala assim, ah, sabe por que ele adulterou? Porque você está gorda. Está gorda. Não, ele adulterou porque ele é um sem-vergonha. Simples assim. Ele não adulterou porque você está gorda, porque você não passou perfume, não. Porque ele é uma pessoa que decidiu fazer o errado. Essa pessoa tem culpa de estar passando por uma relação quebrada? A gente vai julgar, vai dizer que se não, toda história tem dois lados. Será? Não. Tem história que é um violentador e um violentado. Isso existe. Nem sempre o que acontece de ruim na sua vida é culpa sua. E agora? Essa pessoa vai ter que viver com uma história de um divórcio? E aí? Como é que ela vive? Ela vive assim porque ela não tem culpa no que aconteceu. Da mesma forma, às vezes tem gente que está casado, muito bem casado, mas não merecia. Falei aqui em São Caetano. Está muito bem casado, mas não merecia esse benzinho paciente que tem do seu lado. Que se fosse com outro, já tinha largado você. Você sabe disso, né? É esse você, esse ser humano figurativo que está em nosso meio aqui. Não é você especificamente. Imagina o que eu estaria falando para você. Imagina. E quando o Tomás de Aquino vai falar isso, ele vai falar, nós somos inconsistentes, nós somos descontrolados. Aí ele vai falar de romanos, citar Paulo, que diz assim, porque o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E continuo fazendo. Paulo diz assim, eu sou descontrolado. Eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Ou seja, Senhor, eu te prometo ser fiel, mas sempre eu cumpro? Sempre eu cumpro? Não, mas eu te amo, Senhor. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E aí, em alguns minutos, você peca. Aí, alguém fala, você não ama Deus. Porque se você amasse Deus, você não pecava. Errou. Errou feio. Errou rude. Errou. Porque o amor também erra. Ouviram aqui? O amor também erra. Não o de Deus, mas o amor humano, você pode amar muito o seu filho e errar com ele. Não é verdade? Por isso que é necessário entender que nós somos descontrolados, assim como Paulo foi. E como ele entende a natureza humana. O Tomás de Aquino vai dizer que o orgulho é estúpido porque nós somos efêmeros, nós passamos. Eu costumo falar para os meus filhos, e eu falo, filho, olha, quando você sair da escola, o papai vai estar aqui esperando vocês, tá bom? O papai vai estar bem aqui. Então, não se preocupa. O papai vai estar aqui. Eu vou estar sempre com vocês. E eu canto assim para eles lá em casa, antes de dormir. Eu falo assim para eles. Eu tenho uma música que eu canto num ritual que a gente faz lá em casa. Põe todo mundo para dormir e é um ritual. Aí eu falo assim, Crianças, não precisa chorar. O papai está aqui do seu ladinho para cuidar de você. Eu vou cantando em várias vozes para eles brincarem. Aí eu falo, o papai vai estar aqui para cuidar de você. Será, Samuel? Será que o papai vai estar sempre aqui? Será, Laura? Eu prometo. Mas será que eu consigo cumprir? É importante saber disso. Porque nós somos limitados. E por mais que a gente queira, às vezes a gente não consegue. Porque o tempo passa. O tempo nos afeta. As circunstâncias mudam o caminho da nossa vida. E nem sempre aquilo que a gente prometeu, a gente consegue cumprir. Nós somos efêmeros. Por isso é ridículo ser orgulhoso. A pessoa que é orgulhosa, ela é estupidamente inconsistente. Ela é estupidamente descontrolada e estupidamente efêmera. E ela não entende isso. O C.S. Lewis diz que o orgulho é o mais completo estado de alma anti-Deus. Ele não é simplesmente uma ideia que Deus não gosta. É um estado de oposição a Deus. É isso que é o orgulho. Sabe gente que se sente subutilizada? Já viu gente assim? Ah não, porque essa pessoa não tem condições de ser meu chefe. Olha lá. Eu não tenho condições. Imagina, por que esse cara é meu chefe? Por que ele tem... Eu estou me sentindo subutilizado aqui nessa empresa. Eu acho que eu merecia mais. Eu acho que eu merecia mais reconhecimento. Eu acho que, geralmente, essas pessoas têm um desvio de auto-percepção. Geralmente. Nem sempre é mentira isso. Mas esse pensamento é o pensamento de alguém que acha que o mundo deve algo para ele. E o mundo não te deve nada. E Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Pare de agir como uma criança mimada achando que Deus te deve coisas. Que o mundo te deve coisas. Que o seu patrão te deve coisas. Que o governo te deve alguma coisa. Pare de agir assim. Saia dessa posição de vítima orgulhosa. Saia desse lugar. O orgulho, ele é silencioso. O orgulho é como se fosse uma doença cardiovascular. Você vai e come a picanha. Vai e enche a cara de sorvete. Você não faz exercício nenhum. Aí tem um acidente vascular. Ups, nossa! Não acredito. Eu estou tendo um acidente aqui. Ela não avisou que vinha. Vou melhorar o exemplo aqui para trocar em miúdo. Sabe o que é orgulho? Orgulho é igual bafo. Conhece alguém com bafo? Aqui em São Caetano não tem. Só tem na igreja do lado. Aqui não tem. Gente com bafo, com mau hálito. Todo mundo sabe que a pessoa tem bafo. Só ela aqui não. Parece um cemitério a boca dela. Tanto que fede. Você tem saudade do período da máscara. Meu Deus! Vamos usar máscara de novo para poder falar com essa pessoa. Mas ela não sabe que tem bafo. Alguém tem que falar para ela. Você está com mau hálito. Porque ela mesmo não percebe. Mesma forma o orgulho. O orgulhoso, ele não pensa mal de si mesmo. E essa é uma coisa que falta para a gente. Pensar mal da gente mesmo. Que os coaches me condenem. Não. Você tem que ter um mindset de vitorioso. Eu sou vitorioso. Eu sou fera. Eu consigo. Não consegue, não. Não vai dar certo, não. Tenta de novo que você vai falir de novo. Esse determinismo não é bíblico. Uma vez eu estava em uma reunião de escola. É interessante isso. Reunião de escola, sim. E eu sentado. E às vezes eu tenho dificuldade. Estou sentado. Então, a vice-diretora de uma escola. Que não era uma escola grande. Uma escola chifrinha mesmo. Foi lá, subiu. E começou a falar para as crianças. Crianças, vocês podem ser o que vocês quiserem. Olha aqui. Você pode ser o que você escolheu. E eu fiquei pensando. Será que ela escolheu ser vice-diretora? Não. Duvido. Ai, quando eu crescer, eu quero ser a vice-diretora. Ninguém só em ser vice, nada. Mas a gente não pode ser tudo o que a gente quer. Isso é uma mentira. A gente tem que entender que temos limitações. Eu olhei para aquelas crianças e eu vi uns dez Uber. Olhei para o lado de cá, sim. Vi várias profissões. E não tem nada de errado em ser Uber. Só que a pessoa ficar mentindo para as crianças. Dizendo que elas podem. Isso é mentira. Isso não quer dizer que ele vai ser um fracassado porque ele não pensa positivamente. É essa ideia de uma sociedade que todo mundo precisa ser engenheiro. Não, cara. Alguém precisa jogar o reboco na parede. E não é menos valoroso. Não é menos valoroso. Você não pode ser o que você quer ser. Você vai ser o tanto que você se esforçar e o que Deus permitir. É isso que vai ser. É isso que você vai ser. Mas ninguém gosta de pensar mal de si mesmo. Ninguém fala assim, nossa, eu sou chato, hein. Deixa eu ver alguém chegar e falar, nossa, eu sou uma pessoa tão chata. Eu sou insuportável. Eu sou uma pessoa intolerante. Eu quero as coisas tudo do meu jeito. E se não for do meu jeito, eu faço o bico. Faço o bico, torço o pé e levanto a voz. Levanto a voz e eu vou sapatear. Mas quando as pessoas falam dos seus defeitos, elas falam como se fossem virtudes. Ah, porque eu sou assim mesmo. Eu, né, a pessoa é ignorante, bruta. E fala assim, não, eu sou autêntico. Não, você é ignorante. Você é mal educado. Mas ninguém gosta de pensar assim. A pessoa fala assim, ah, sabe o que é? É que eu sou só, eu sou só tímida. Não, você é covarde. Você é medrosa, medroso. É, vamos falar o que que é. A gente precisa falar isso pra gente mesmo. Porque o orgulho, ele é uma coisa que ninguém diz que é. Quem fala assim, ah, eu sou orgulhoso? Só que esse é o pecado mãe. É o pecado que, de certa forma, está todos os dias nos tentando. Mas ninguém quer reconhecer. Porque é uma demonstração de fragilidade, né? Existe um acadêmico, Quaker, que eu gosto muito, que é o Parker Palmer. Ele escreveu no livro The Courage to Teach, essa frase que eu acho maravilhosa. O estado natural do professor é o ser aluno. Observe, um professor que parou de aprender, que se acha demais, em pouco tempo ele vai ser obsoleto. Em pouco tempo as pessoas vão perceber, esse cara não sabe o que ele está falando. Assim vai ser em todas as profissões. Se você para de se atualizar, as pessoas... Observe um sermão. Você vai saber se o pastor estudou pro sermão ou não. Sabe ou não sabe, igreja? Vocês não são bobos nem nada. O pastor se preparou pra aquele sermão? Não. Aí como a pessoa não se preparou, você já começa... Poxa, por que eu vou parar pra ouvir uma coisa que o cara vai lá falar de peito? No improviso? Igual o Ronaldinho Gaúcho na ponta esquerda? Não. Se bem que o Ronaldinho Gaúcho se preparava. Se preparava pra improvisar. E o Parker Palmer diz assim, pra você ser um professor, você tem que estar no estado de aluno. Pra você ser um cristão, você tem que estar no estado de servidão. Não tem, não cabe na mesma frase cristão orgulhoso. Isso não existe nem a frase, nem a pessoa. Isso é só uma proposta travestida de cristão. Não é. Definitivamente não é. Me perguntaram esses dias, uma criança que na igreja perguntou pra mim, Pastor, quem que criou o diabo? Olha que pergunta. E eu respondi de primeira. Eu falei assim, foi Lúcifer. Aí, a cabeça dele deu aquela travada. Como assim, Lúcifer? Eu falei, é, foi Lúcifer que criou o diabo. Quem pensa que quem criou o diabo foi Deus, são os preguiçosos. Que acham que tudo é culpa dos outros. Agora, pessoas que entendem que cada um tem a sua decisão e faz da sua vida o que quer, essa pessoa entende que Lúcifer um dia decidiu ser o diabo. Um dia ele decidiu se rebelar contra Deus. Um dia ele decidiu dizer não pra Deus. Então, é ele que criou o diabo, não Deus. Então, lembre-se que muitas coisas da sua vida foi você que criou para de pôr nas costas de Deus. Existem muitos problemas que você enfrenta hoje, que são resultados da sua falta de coragem, do seu desequilíbrio, do seu descontrole. Então, não venha para a igreja aqui, queira jogar nas costas de Deus. Ah, eu sou assim por causa do ancião lá na igreja de São Caetano. Porque um dia ele entrou na minha vida e fez isso mal pra mim. Por causa do pastor, por causa da televisão, por causa do meu professor. Não, por causa da minha mãe. A minha mãe ou por causa do meu pai. Meu pai era muito ruim. Ah, eu sou assim. É verdade que as pessoas, elas afetam quem nós somos. Mas depois do que aconteceu com a gente, nós nos tornamos responsáveis com o que nós seremos. Nós nos tornamos responsáveis com o que nós seremos. Ai, é que eu sou um menino sem pai, que nasci lá em Ribeirão Preto. Numa casa que chovia mais dentro do que fora, sabe? Eu sou assim por causa disso. E dormia em cima da mesa. Eu ia pra escola com o meu caderninho dentro de uma sacola de supermercado. Com o meu chinelo havaiana com um prego embaixo que riscava a sala enquanto eu andava. É por isso que eu sou assim. Não dá pra ser assim. Não dá pra viver assim. Precisamos nos responsabilizar pela nossa própria história. Ok. A vida foi boa com você, não foi boa com o outro. Agora, o que você vai fazer daqui pra frente? É sua responsabilidade. Ai, pastor, é que eu tenho essa doença. Eu tenho uma limitação. Eu tenho uma doença autoimune. Poxa, a pessoa não tem culpa que ela tenha doença autoimune? Não tem. Ela fala, mas sabe, eu desisti porque eu tenho uma doença. Uma decisão sua. Conheço um monte de gente com doença autoimune, com os rins parando, com trombose, com necrose na cabeça do fêmur aqui, com cirurgia, a doença afetando o cérebro e essa pessoa tá lá, fazendo as coisas dela, vivendo a vida dela. Ah, pastor, mas nem todo mundo é igual. É verdade. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Isaías, capítulo 14, verso 11. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Essa é a narrativa do diabo. Ele não se contenta em ser o que é e começa a querer ser o que não é. Igualzinho aquele teu amigo que compra coisa pra ele só porque você comprou no mês passado. Sabe aquela pessoa que se sente pressionada por entrar num shopping e olhar uma televisão nova, e ele chega em casa, olha pra televisão dele e fala assim, nossa, eu sou um fracassado. Por que eu olho a minha televisão? Aí ele vai lá no shopping. Vai lá no shopping, aquela cara de fracassado, né? Ele se faz isso pra ele dar um presente pra ele, pra justificar o desequilíbrio dele. Aí ele vai lá e compra uma televisão que ele não podia comprar, um carro que ele não podia comprar, algo que não cabe. E aí a sequência disso é o quê? Sofrimento que a pessoa começa a desfrutar por causa do seu sentimento luciferiano de querer estar onde não está. Vou dizer uma coisa pra você, meu irmão. Minha irmã, fique na sua faixa financeira. Para os dois americanos da língua inglesa, stay in your financial lane. Fica aí. Não vai querer atravessar não o que você não passa. Se você chegou no lugar e o preço não está estampado, não é pra você comprar ali. Você não consegue comprar. Ah, mas eu preciso ser. Eu preciso parecer. Então quanto maior for a marca na minha camisa, mas eu vou mostrar que eu posso. Sentimento luciferiano. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu posso sim. Eu vou mostrar pra minha família, pra minha mãe, pra aquela minha prima, que sempre ficou me tirando, que falava que eu era de nada, que eu não podia, eu vou dar a volta por cima. E eu vou mostrar que eu sou demais. Porque eu sou demais. O mundo não me reconheceu ainda. Mas eu sou demais. A pessoa não fala isso, mas lá no fundo, ela tem essa sensação que alguma hora vão descobrir o talento dela. E que ela é super especial. Não é, filha, não é não. É bem normalzinha mesmo. Normal do médio pra baixo também. E tá tudo bem. Precisamos sair desse jugo de ser especial. De ser fantástico. Isso é terrível. Isso corrói a nossa vida. A gente vive vivendo competindo. É terrível isso. Para com isso. O seu filho não precisa ser o melhor. A sua esposa não precisa ser melhor. Só a minha. A minha precisa ser melhor. Todas as outras, não. Não precisa disso. Não precisa. Agora, quando Deus fala pra gente, olha, não fique se sentindo o máximo, existe uma razão. Porque quando você se sente o máximo, você vai ser casado se sentindo o máximo. E uma pessoa que se sente o máximo num casamento, fica muito transtornado com o outro que não é o máximo como ele. Nossa, por que você não é o máximo como eu? Você não está fazendo tudo o que eu faria. Você não está agindo na altura do que eu atuaria ou agiria. Essa pessoa começa a tratar o outro assim. Aí vai dirigir e fica revoltado, porque eu sou um bom motorista. Que absurdo não dar seta. Por que que tá devagar na faixa da esquerda? Ah, que raiva, vou jogar esse carro pra fora. A gente começa a agir com o outro, porque nós somos bons motoristas. Por que que ele não é como eu? A gente começa a agir assim na igreja. E eu sou bom. Eu sou bom nisso aqui, por que que o outro não é lá? Não sabe recepcionar a pessoa. Olha, nem sorri. Olha essa criatura. Eu não, eu levanto, cumprimento, abraço. Não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que faz o que você faz. Se você fica se achando o máximo, você vai violentar alguém. Na sua casa, na sua empresa, no trânsito, na sua vida, com seus coleguinhas. Não importa o que você faz bem feito. Isso não te faz melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, gente, Deus. E todos nós temos as nossas potencialidades, os nossos defeitos. E tá tudo bem. E está tudo bem. Agora, quando Deus fala assim, ó, não faça isso, vou falar aqui na internet, pode gravar aí. Quando Deus fala assim, não faça isso, existe uma razão pra essa ordem. Exemplo, Deus fala assim, fica casado, hein? Ó, aguenta aí, Cris. Aguenta o Roverson, fica casado. Fica casado. Não, porque eu não vou... Quando separa... Ai, pastor, eu separei, deu certo. Deu. Mas tem uns enroscos aí. Vamos contar a história? Olha, abre pra mim aí. Machucados, porque um divórcio é muito terrível. É um negócio terrível. Deus fala assim, olha, não divorcia, não. E tem muita gente que fala assim, ah, mas se traiu, tem que separar. Opa, não. A Bíblia diz que pode separar. Ela não fala separa. Conheço gente que foi traído e perdoou e vive feliz. Com uma pessoa que não trai mais. Existe isso. Pessoas perdoam, pessoas mudam. Existe ex-gay. Existe ex-travesti. Existe. A gente fala assim muito, pau que nasce torto, nunca se endireita. E eu digo, o carpinteiro de Nazaré conserta. Amém? Amém. O carpinteiro de Nazaré conserta. Mas quando Deus fala, não faça isso, não faça. Sabia que 55% das crianças que nascem no Brasil não são registradas pelos pais? Nascem sem pai. Ou porque a mãe já não tem mais relação com aquele homem, não quer ter. Na maioria das vezes é abandono mesmo. O pai não quer se responsabilizar. E essas crianças nascem como? Isso é um problema só? Moral? Não. É um pecado, é um problema que vai afetar a vida de crianças. Vai afetar a vida dessas futuras famílias que serão formadas por essas crianças. Vai afetar a sociedade. E Deus já falou, não faz isso, meu filho. A regra existe por uma razão. O mandamento existe por uma razão. Por isso que a gente precisa cumprir o que o mandamento diz. Porque existem consequências. E as consequências são basicamente três. A primeira consequência é a competição. A pessoa orgulhosa, o ser orgulhoso, ele é competitivo. Ele sente que ele tem que ganhar tudo. Então está na lição da Escola Sabatina. Aí tem um irmão que fez um comentário bonito. Aí ele fala, eu preciso quebrar esse irmão aí. Vou fazer um comentário e vou colocar aqui uma palavra bem difícil para mostrar que eu, sabe? Que eu manjo do que eu estou falando. Aí ele vai e compete. Que é competir. O orgulho é assim. Se alguém entra na fila da sua frente ali, na fila da honra, você fala, não, pô, essa pessoa furou a fila. Não é justo. Na verdade, não é uma questão de justiça para você. É uma questão de que você acha que merece mais do que o outro. Aí você briga. Você cria um caso por causa disso. Porque você quer justiça. Na verdade, você não quer justiça. Você quer competir. E na competição não é justo. O orgulho é competitivo. Às vezes tem mãe que compete com a filha. Às vezes tem filho que compete com o pai. Ou vice-versa. Não consegue ser feliz pelo que o outro é e permitir deixar o outro ser. Tem mãe que tem ciúme da própria filha. Não estou exagerando, tá, gente? Tem gente que acha que a filha é um concorrente para ela, até matrimonialmente. Ah, pastor, mas aí virou uma comorbidade psíquica não diagnosticada, né? Por enquanto. De tanta competição que tem, às vezes, dentro dos lares. Um irmão querendo competir com o outro. Mostrar que é melhor, que faz isso melhor do que o outro. Orgulho. Essa necessidade de ser melhor do que o outro vai te matar. Porque sempre vai ter alguém melhor do que você. E amém por isso, porque é um jeito de deixar você humilde. O Elon Musk, ele era o homem mais rico do mundo. Até umas semanas atrás. Não é mais. Perdeu o posto. E está tudo bem. O orgulho, ele gera frustração. Porque é impossível você viver uma vida sem ser contrariado. Alguém vai falar para você assim, não concordo. Alguém vai ter coragem de falar para você assim, não gostei do jeito que você falou. Eu não gosto do seu trabalho. Aí, geralmente, as novas gerações choram na mesa, né? Porque não pode ouvir que não gosta do trabalho da pessoa, que ela entra em colapso. Porque parece que o que o outro falou sobre mim é uma verdade eterna. E não. É só uma opinião de uma pessoa que tem o direito de opinar. E eu tenho o direito de aceitar ou não o que a pessoa falou. Mas as pessoas se frustram porque são muito orgulhosas. Não é possível. Observa. A igreja funciona como um mecanismo de inclusão social. Funciona ou não? Sim ou não? Claro que funciona. Você chega aqui na igreja e a irmã fala assim para você, estou muito feliz de ter você hoje aqui. Você fala, nossa, lá em casa ninguém me dá oi. Você já fala, eu gostei desse lugar. Sou bem visto aqui. Aí você chega, o pastor fala assim para você, irmã, Jesus te ama. E ele não sabe viver sem você. Você fala, meu Deus, meu esposo nunca falou isso para mim. Jesus me ama assim, então você se sente incluído socialmente. Alguém te dá uma função, você participa, você muda a sua forma de vestir para se enquadrar no contexto sociológico. Você vai se adequando. E funciona de certa forma assim. Mas isso tem que parar aí. Porque quando você começa a vir à igreja e fala assim, nossa, ninguém nem falou comigo hoje, hein? Entrei e saí. Ninguém disse oi. Você já está começando a achar que você merece coisas. E de que as pessoas devem coisas para você. Isso é fruto do orgulho. É a frustração que é subproduto do orgulho, porque você se acha importante o suficiente para alguém te dar bom dia. E você não devia se achar tão importante assim. Você não devia achar que as pessoas te devem isso. Você deveria desfrutar das pessoas que te dão isso. Você deveria apreciar isso. Mas essa frustração de não ter o que se quer é a frustração de um reizinho autocriado, autoproduzido pelo seu próprio cérebro narcisista. de que as pessoas te devem alguma coisa. Não, elas não devem. O orgulho gera solidão. Gente orgulhosa termina sozinho. Eu sou pastor, gente, eu sei. De uma coisa eu entendo. De gente que está perto de morrer. Por quê? Porque eu visito todo mundo está perto de morrer. O dia que chegar a sua hora eu vou te avisar. Está perto de morrer? Tem que falar, pessoal. Falar, olha. Isso é 45 de segundo tempo. É hora da gente organizar a casa. Vamos organizar a casa. Pode ser que o juiz dê um acréscimo? Pode. Ou não. Isso acontece. Isso é vida real. Mas o que acontece? Muitas pessoas terminam a vida com a casa vazia. O filho nunca vem visitar. Agora eu toquei. Agora eu entrei lá na sua casa, não foi? O filho nem vem visitar. Por que será? Será que é porque a pessoa que governava aquela casa era tão orgulhosa a ponto de não se permitir ser cuidado? Não permitir que o outro também tenha voz naquele lugar de tão orgulhoso que é? O almoço tem que ser no meu horário. Por que esse é o horário certo de comer? Meu Deus do céu. Não abra a geladeira sem pedir. Tira o peraqui. Não faça isso. Não faça aquilo. Meu Deus, quem quer estar no lugar desse? Falei aqui em São Caetano. Falei. O orgulho de acharmos que nós temos o segredo da vida afasta as pessoas da gente. Você já conversou com aquela pessoa que tem uma resposta para tudo? Sabe, pastor, é que eu estou com esclerose lateral amiotrófica. não, eu tenho um remédio. A minha tia tomou um chá. Não, não tem cura. Não tem. Ei, não tem. O mundo está se esforçando para tentar curar essa doença. E aí você vem falar. A pessoa tem uma resposta para tudo. Isso é chato. Isso afasta as pessoas. E a pessoa nunca tem vulnerabilidade. Sempre que ela vai conversar com você, ela conta que ela está estourando. Meu, eu estou estourando. Ontem eu estava em Dubai. E hoje eu estou em Xangá. E amanhã eu estou em Marte. Entendeu? Porque é isso aí. E Marte é pequeno para mim. Viu? Eu estou avisando. porque eu vou conquistar o urano. A pessoa é louca. É um super ego. Porque não consegue falar assim, cara, hoje eu estou triste. Hoje eu não estou me sentindo bem. Você sabe que dentro da liderança, uma grande tendência da liderança é a liderança vulnerável. É o líder que consegue assumir que não é perfeito. Esse líder que consegue assumir que não é perfeito, ele tende a ter a aderência de muitos liderados. Porque entende que ele não é um super herói. Eu recomendo isso muito para os pais. Um bom estilo de liderança. Demonstrar alguma vulnerabilidade. Você compete, você se frustra e você vive sozinho. Consequências do orgulho. E por isso que eu digo assim, a gente tem que falar assim, Senhor, vê-se aí em mim algum caminho mal e guia-me pelas veridas da justiça. Porque eu não vejo o caminho mal em mim. Eu espero que você veja. Porque naturalmente nós criamos uma matrix de que nós somos humildes. Ah, não, eu sou humilde. Minha mãe contava uma história para mim do Nordeste. No Nordeste houve uma guerra. Uma guerra lá. E tem gente que não consegue entender as coisas. E o doutor, que eles chamavam de doutor, o doutor, o doutor falou. O doutor estava lá vendo os corpos. Alguns estavam mortos, outros não. Então o doutor falava. Falava assim, olha, esse aqui pode jogar na vala. Não, esse aqui leva para a enfermaria. Esse aqui para a vala, para a enfermaria. E o assistente do médico jogava na vala o que o doutor falava que estava morto. E o que o doutor falava que estava bom, dava para tentar curar, leva para a enfermaria. Ah, então, o doutor chegou em um corpo e falou assim, olha, pode jogar na vala esse aqui. Aí o assistente foi e pegou o corpo. Não que pegou o corpo. O cara, o cara, o cara falou, meu Deus, não, não me joga na vala, não. E o assistente falou, você quer saber mais do que o doutor, rapaz? E foi e jogou. Quer saber mais do que o doutor? O doutor também erra, viu? Todos nós erramos. Nós não somos um ego absoluto. Precisamos agir de forma humilde e também saber que os outros erram. Não acreditar nessa perfeição toda que as pessoas colocam para a gente. Então não existe um cristão orgulhoso, tá? Não existe isso na mesma frase. Não existe uma igreja verdadeira orgulhosa. Essa igreja verdadeira orgulhosa não existe. A igreja verdadeira, ela é um par da Bíblia sagrada. Uma Bíblia onde eu vejo um Paulo dizendo assim, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Uma Bíblia onde eu vejo o profeta Isaías dizendo assim, Ai de mim, que sou um homem impuro, de coração impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de coração impuro, não sou digno de ver o Senhor. Uma profetisa chamada Ellen White, que nunca trouxe para si o título de profetisa. Em nenhum escrito dela, você vai ver ela falando assim, Eu sou a profetisa de Deus. Ela nunca falou isso. Quem conferiu esse título para ela foi a igreja. Mas ela não se comportava com essa arrogância. Por que nos comportamos assim? Por quê? Eu vou te dizer, pastor, esse sermão não está servindo para mim, porque eu não sou orgulhoso não. Você está falando isso aí para mim, eu estou pensando naquele meu irmão, que devia estar aqui para ouvir isso, porque aquele é orgulhoso. Não, não é para o sermão, é para você mesmo. Está todo mundo sentindo o teu bafo, só você que não. E eu estou trazendo a Colgate aqui de graça hoje. Usa. Não é para o outro, é para você. Não é para o outro. Basta você considerar alguém menor do que você e você está sendo usado pelo diabo. Sabe por quê? Porque quando você considera alguém menor do que você, você não consegue acessar o coração dessa pessoa. Você não consegue acessar, porque você é muito superior, ela te vê como muito superior, ela não se abre para você. Então, você não tem como acessar o coração dela. Porque você se coloca em uma postura muito altiva, muito alta para ela. O Dinho Ouro Preto já dizia assim, que você é o que ninguém te vê fazendo. E o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? Isso que você é. Você é o que você faria se ninguém pudesse te ver. É o que você faz quando ninguém te vê fazendo. É isso que você é. O orgulho tem filhos, né? Ele vai dar filhos ali. Vai parir. O orgulho vai parir a vaidade. Vai parir gente, vai parir pessoas que não conseguem aceitar uma ruga. que não conseguem aceitar que ficou velho mesmo. E você vai puxar de um lado, vou te contar, vai aparecer do outro. É profético. Digo aqui, porque o pai tempo é imbatível. Ele vai aparecer o outro. É claro que, gente, se cuida. Não estou dizendo para ninguém parar de se cuidar, não. Mas tome cuidado para isso não se tornar uma loucura. Porque é muito fácil. É muito fácil as pessoas não aceitarem o tempo. Nós precisamos aceitar as limitações da nossa existência. O orgulho vai gerar hipocrisia. Vai gerar aquela atitude de quem finge ser uma coisa publicamente e na vida privada é outra. Aquele homem que dentro da igreja é um marco de fé. Anda na igreja como se fosse um cacetete ambulante. Batendo em todo mundo que faz coisa errada. A saia dela. Olha o cabelo dessa aqui. Olha a roupa dessa aqui. Olha o fulano de tal. Olha isso, olha aquilo. Mas será que em casa é toda essa santidade? Será? vida pública e vida privada. Será que elas estão se conversando? O orgulho gera essa hipocrisia porque a gente não gosta de assumir as nossas debilidades privadas de forma pública. Claro que não. Claro que não consegue. O orgulho vai gerar prepotência. Sabe o que é alguém prepotente? Eu vou contar o que é alguém prepotente. Eu era bolsista no NASP Campus 2 e eu era guardinha. E eu ficava na portaria. Quem entra, quem sai. E tinha um evento no NASP Campus 2. Um evento gigantesco. Olha lá. Olha, Paulinho, vou deixar você sair lá. Sem saída, né? Ficava lá. Aí chegou, tinha um evento e tinha uma vaga para deficiente e tinha uma vaga para ambulância. E eu estou lá cuidando do estacionamento. Gente, era a minha função. Eu vou cuidar do estacionamento e a regra dizia que ali era uma vaga para deficiente e uma vaga para a ambulância. Aí chegou uma pessoa, um ser humano. Um ser humano. E o ser humano foi colocar o carro. Cheguei no ouvido com educação. Falei, boa tarde. Olha o sorriso no rosto. Boa tarde. É que não pode colocar o carro aqui, porque aqui é o lugar da ambulância. Hoje vai ter quatro mil pessoas aqui visitando. então a probabilidade de acontecer uma intercorrência é grande, então a gente precisa manter a vaga aqui e tal. Você sabe quem eu sou? Eita. Sabe quem eu sou? E o duro que eu não sabia mesmo. Eu fiquei pensando, você sabe quem eu sou? Eu pensei, ele é o médico que vai cuidar as pessoas, isso é uma ambulância? Os carros não têm cara de ambulância. Aí eu falei para ele, então, não importa muito quem você é. É que não pode mesmo colocar que você é o cara da ambulância, não é. Aí ele ficou bravo. Bravo, porque eu acho que ele esperava que eu conhecesse quem ele era. E falou assim, você não sabe com quem você está falando, rapaz. Aí eu falei assim, tudo bem, pode ficar nervoso, mas tira o carro. Pode tirar o carro. Saiu, colocou o carro em cima da grama, saiu esbravejando. Eu fiquei pensando, que dificuldade, né? Porque tem certas pessoas que acham que os outros vão ter medo dele. Sabe, eu não fui criado para ter medo de ninguém. Não sei o que é isso. Não tenho medo. Eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus. e de não fazer o que é correto. Você sabe quem eu sou. Eu falei, não, só tira o carro e depois eu te levo na terapia para você descobrir quem você é. O orgulho gera o perfeccionismo. E esse perfeccionismo, ele é falso. Já viu aquela pessoa que vai fazer entrevista, já está terminando o sermão, vai fazer entrevista e fala assim para o entrevistador. O entrevistador fala, qual que é o seu defeito? Ele fala, é que, sabe, o meu defeito é que eu gosto das coisas muito corretas, eu sou meio perfeccionista. A pessoa quer transformar, ela não quer falar um defeito porque ela é muito orgulhosa para assumir que ela tem defeito. E ela acha que falar que ela tem um defeito vai jogar contra ela. Só que se uma pessoa fala isso para mim, eu entendo que ela é louca. Eu estou falando com um ser humano adulto e não sabe, esse ser humano adulto não sabe conhecer seus pontos fracos. essa pessoa tem sérios problemas psicológicos. Eu vou pensar antes de contratar ela. Falar, passa lá no Jeber, depois de três anos a gente conversa. Não tem condições, mas é o orgulho que vai fluindo e vai crescendo dentro dessa pessoa. Até meu defeito vira qualidade. E essa perfeição que a gente vai buscando aqui nessa vida, a gente tem que entender que é dentro da nossa esfera de possibilidade. Eu quero dizer para você que vai ter pecado que você vai lutar contra ele até o final da sua vida. Você que é pecador aqui, tem pecado na sua vida que você vai ter que lutar com ele até o último suspiro. Você vai ter que lutar. Não deixe de lutar. Mas existe um remédio para tudo isso, tá? Calma que vai chegar o remédio. Último conselho para o orgulhoso. O orgulhoso acha que o diabo um dia vai servir ele, mas quero dizer que o diabo não serve ninguém. O diabo não serviu nem a Deus. O que dirá você? O diabo quer te destruir, então não caia na cilada do orgulho. Existe um remédio para tudo isso? E o remédio se encontra lá em Filipenses. Capítulo 2, verso 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Interessante que Jesus Cristo queria se rebaixar e a gente encontra Jesus e quer se elevar. nós queremos vir à igreja e ser melhor do que o outro. E Jesus Cristo falou, não, você tem que ser servo. É o contrário. Você está fazendo o contrário. Eu vou terminar aqui contando a história da minha esposa. Minha esposa tem uma sabedoria muito grande, a glória. Nós morávamos em um apartamento antes de vir para cá. E nesse apartamento, para a gente não pagar condomínio, ela também era síndica, porque tinha a gratuidade do condomínio e aquele perrengue, vocês conhecem, quer dizer, alguns de vocês, outros não, e não tem problema. Aquele perrengue, pagar faculdade, nossa, vamos pegar esse, vamos me tornar síndico do prédio para não pagar o condomínio do prédio. E a glória faz tudo muito bem feito o que ela faz. Minha esposa, pessoa extremamente organizada, uma pessoa muito responsável. E ela estava fazendo o condomínio, estava, sabe, quando começa a decolar, o condomínio mudou, ficou bom. Só que no condomínio tinha alguém que não gostava de receber as notificações. E o condomínio tinha um protocolo, quando a pessoa deixava de pagar o condomínio depois de três meses, ali, o próprio condomínio notifica a pessoa. Vocês acham justo isso? Que a pessoa que não está pagando a dívida dela seja notificada que não está pagando a dívida? Eu acho legítimo, eu acho, essa pessoa foi notificada, essa pessoa era um advogado. Eu morava num prédio, no Morumbi, um prédio de pessoas que não eram exatamente do meu nível socioeconômico. E esse advogado solicitou uma reunião e juntou todo mundo e eu estava revoltado. Eu queria dar uma cabeçada naquele cara, porque a cabeça é grande. Eu queria dar uma cabeçada, porque ele estava sendo agressivo nas palavras com uma pessoa que estava só fazendo o trabalho dela, minha esposa. e eu fui para a reunião e eu fui preparado. E eu estava com raiva, porque ele estava querendo oprimir minha esposa, gerando estresse, minha esposa estava chateada do que estava acontecendo. E eu falei pelo que ela tinha que fazer e ela falou, não, eu não vou falar nada. E eu falei, se você não vai falar, eu vou falar. sentei todos os condôminos lá, aí começou a apresentar a situação e era um advogado, advogado é agente fina, gente, advogado é uma criatura 10, advogado é uma classe fantástica. E ele começou a ameaçar de processar a minha esposa. E ele falando, e enquanto ele falava, e minha esposa quieta assim, quieta. E ele falou com uns 30 minutos. E eu me controlando o Espírito Santo estava assim, me dando um mata-leão. E aí então, na hora que ele terminou de falar assim, aí o cara da cobertura, que é o cara mais rico do prédio, o cara da cobertura falou assim, ah, o senhor vai processar, Glória, espero que o senhor tenha bastante dinheiro, porque eu vou gastar o dobro de dinheiro para processar o senhor também, pelo que o senhor está fazendo aqui. Aí já, já deu aquela, né, vai ter muito custo isso aqui. Aí o discurso mudou, ele pediu desculpa no final, e minha esposa caladinha. Eu nunca mais esqueci aquilo. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente tem só que se calar. E Deus nos defende. A verdade vai te defender. Deus vai te defender. Não se sinta tão orgulhoso a ponto de querer ficar se defendendo, você não precisa disso, você tem alguém que luta por você, você tem alguém que se preocupa com você, você tem alguém que vai querer fazer justiça por você, e esse é Deus. Então, meu desejo é que você perca seu direito de falar. Abaixe a cabeça. não ache que você tem direito de nada, deixe que o leão da tribo de Judá, ele não está enjaulado, e ele te defenderá. Que o orgulho fique pra lá, e que a gente escolha Deus. Feche seus olhos, e ore comigo. Grandioso Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos conduzido de vitória em vitória pela tua graça, mas nas nossas derrotas, a tua graça transborda em nossa vida. Que o Senhor tire de nós todo o sentimento de soberba, de vanglória, de orgulho, e que todos nós aqui possamos nos submeter a tua grandiosidade, e que todos nós aqui possamos nos calar diante dos males e deixar o Senhor falar. Que todos nós possamos nos humilhar diante da tua grandeza e deixar o Senhor operar em nossa vida, porque se o Senhor operar, ninguém impedirá. Seja Deus em nossa vida, nós te escolhemos hoje e todos os dias. Assinamos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.